Música E aí cambada Canal Clodestina Tamo junto Diretamente de mão E são 13 horas e 0 minuto E aí nós iremos mais uma vez Com o nosso cinegrafista amador Prajola em Sideline Segurando a câmera aí Pra dar aquela filmada Estilo como se vocês estivessem de passageiro Eu tenho que falar meio alto aí Porque senão a voz fica muito baixa Eu tô aqui na A30 Direção Londres Entrando pro rumo de Londres aqui E a minha entrega numa Vou falar uma cidadezinha Ou um bairro Bolton-on-Thames É o lugar da entrega de hoje Carga de tijolos É uma daquelas lojinhas de material de construção Hoje nós vamos lá na Jilson Posso passar até pro lado de lá Tem que virar ali a A direita aqui A semana tá aqui, gente Tá de boa Sempre ali em torno de 25, 30 graus 25, 30, 25, 30 É um lugar novo, eu não conheço Vamos ver se vai rolar aquela Aquela manobra básica, né Aquela Se vai ser aquela encrenca Se vai ser tranquilo É um lugar novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma partezinha bem residencial, bem pacata, bem de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Pronto, pronto. É do jeito que a galera gosta. E aí Church Street, segunda-feira, segunda-feira, E aí 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 Deixa eu dar uma ré aqui Que eu não gostei aqui não Coloca ele mais Mais reto Coloca colado no portão aí Pronto Mais um pouquinho, pronto Agora eu gostei Vamos lá Começar a soltar a cinta E esperar eles virem descarregar E a gente faz a saída Vazio né Vamos sair agora Dizendo O rapaz descarregou aqui A esquerda né A esquerda e depois a esquerda Eu tava achando que eu tinha que subir aqui Devagarzinho aí Aqui Esquerda Aqui não vai ser né Não vai ser ali Não é possível que seja ali Então vamos virar a esquerda aqui de novo Então vamos virar a esquerda aqui de novo Que é bem largo né Tem que pegar a bunda da van de lá de lá Esquerda, esquerda, esquerda E mais uma esquerda ali ó Duas horas da tarde Duas horas da tarde Esse é o horário bom de acabar ó Não fião Muito burro hein tia Obrigado Agora vamos virar a esquerda mais uma vez Tá aí a entrada da loja ó Por onde a gente entrou Entra de um lado Entra de um lado Sai do outro 100% Massa Fácil Tranquilo Elegante Novela pra macho Sem grandes problemas Tranquilão De bobs Melhor do que isso Estraga A gente não pode reclamar Só o calor que tá demais Navegador Eu vim direto por lá Por que que você tá mandando Eu virar aqui a esquerda agora Por que? Qual que é o motivo Que eu tenho que virar aqui a esquerda Abriu ali Mas não dá pra me passar Por causa do tio ali Que é a bicicleta Quer ver o navegador Me jogar na furada Agora que eu tenho que procurar A rodovia M3 Pra pegar ali pro rumo da Bem 25 né Pra gente ir embora Aí na frente tem uma ponte De 3 metros ponto 8 Não cabe de baixo Cobam Vamos pra cá É que a gente também tem uma batedeira lá atrás Que legal Pracinho toda arrumada Olha que legal Olha que legal Sessenta e sete milhas aqui até lá embaixo Um pedacinho bom aí pra gente Chega lá em torno de 3 e meia 4 horas da tarde Talvez vai dar tempo aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti